Hoje nós vamos falar aqui sobre o recebimento dos honorários do perito quando o processo é JG. O que é JG? Justiça gratuita. Quem faz o meu curso de perícia técnica judicial aqui do YouTube já sabe bem isso. Bom, apesar de no curso eu explicar direitinho como é esse recebimento, muita dúvida fica ainda sobre esse assunto e eu vou fazer uma live, vou marcar com vocês sobre, só falando sobre JG para vocês poderem entender melhor como funciona isso, tá? Mas hoje vamos dar aqui uma prévia sobre o recebimento dos honorários nessa situação. A gratuidade de justiça, JG, é um estándar constitucional que visa propiciar aos mais pobres os seus direitos. Logo, quando o poder estatal defere ao cidadão pobre o acesso à justiça, terá de arcar com as consequências. Quando o direito postulado por este não for reconhecido. Pessoal, como o perito não é um servidor público, os seus honorários têm de ser honrados ao final. Por quem? Pelo ente federativo que concedeu o acesso à justiça. Eis que do detentor da justiça gratuita o perito dificilmente vai conseguir cobrar, a menos que o perito consiga provar que ele mudou de status financeiro. Sendo assim, os tribunais admitem então essa cobrança. Então os honorários periciais serão cobrados em face do Estado. E prestem atenção nisso que é importante. Isso deve ser cobrado na Fazenda Pública até 5 anos após o trânsito em julgado do processo. Então vocês têm que ficar de olho assim que o processo finalizar, tiver o seu trânsito em julgado. Vocês podem então cobrar da Fazenda Pública se o JGKZ, a pessoa que detém a justiça gratuita, não ganhar o processo. Então vocês poderão cobrar do Estado. Ok? Então o trabalho de perito judicial é mais ou menos como o de advogado. O advogado, quando ele tem o seu cliente pedindo indenização a um réu e essa indenização a justiça entende que não é devida, o advogado não ganha nada e o advogado nesse caso não tem a quem recorrer. No caso do perito, é melhor do que a situação do advogado, porque o perito pode não receber lá no momento da justiça, do processo judicial, quando o JG perdeu, ele foi o detentor, ele é o autor do processo, ele perdeu, então ele não precisa, ele é isento de pagar os honorários periciais. Mas o perito pode e deve pedir ao Estado esse ressarcimento, esse recebimento de seus honorários. Então é muito melhor que a situação do advogado. Então pessoal, muitas vezes fica reclamando, a gente manda mensagem, poxa, mas muitos processos são JG, aí eu posso correr o risco de ficar sem receber? Não, negativo pessoal, o perito não fica sem receber, ok? Então espero que vocês tenham tirado essa dúvida e eu vou fazer em breve uma live, vou avisar para vocês sobre esse assunto de justiça gratuita que é um pouquinho confuso, ou é por mais que seja explicado no curso, as pessoas ainda ficam com muita dúvida, ok? Então fiquem atentos aí ao meu aviso de quando vai ter a próxima live falando somente sobre justiça gratuita. Até o próximo encontro, bye bye!